Fúria versus FaZe Clan, os Insecáveis da Fúria vende Safe to Safe, Drop Yuri Art e ele E a FaZe Clan vende Brokeback Mountain, Twists, Rain, Kerrigan, o Biscoitinho da Sorte, ele, o jogador de 1 milhão de dólares, Hopps, toma, toma você também, é muito seco, velho, é muito seco, ó, eita, eita, ai, que isso, Twists? Ô, ele tá usando 5 de Sense? Caramba, esse controle de Sense do Twist agora, meu amigo, ó, calma, já te vi, já te vi, já te vi, calma, ó, não vem que eu atiro, ai, 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 guloso, guloso, Twists jogou demais, aí o pistol, mais uma kill pra ele, ó, ó, vazou, não, 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 calma, Cagão da porra Tatu, né, mano? É, que tatuzão, velho Nunca nem vi esse ângulo, pra falar a verdade, velho Mano, isso aí é ângulo, Tigrão, de quem não tá com a Mirindias, tá ligado, né? Ó, ó, ó o Yuri É o do Bomb, é o do Bomb, e, ó, ai, 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 nossa, o Broke, ele respirou pra dar esse tiro, velho Nossa, que, beleza, Twist, beleza, Yuri, calma, 18 segundos, ó, é o Kerrigan, porra, relaxa, Brasil, relaxa, Brasil, ó Porra, se bem que ele é ligeiro, né, velho Opa, opa, ai, já era Ai Beleza Beleza, beleza O Kerrigan não é jogador de Eagle, Tigrão Eu tenho certeza, mano Né? Ó o Rops, mira Opa, bracinho Ó, ó, opa Que isso, mano? Meu irmão, tá aí, né, velho Que beleza, que beleza Beleza Às vezes é o que eu falo pra vocês É melhor não ter Como o Twist matou o Cacera Ô, o Twist, ele tá com uma sensibilidade muito alta Você pega ele de costas, ele vira e te mata 3x3, a B é nossa C4 plantada Tem vírus no telão, lá, Tigrão Tem vírus no telão Beleza Instalar, né, mano? Instalar, tem que instalar 3x3 Eles vão Vai sonhar Eles vão, né? Cara, vão, vocês têm que ir, porra Vocês têm que ir nesse 3x3, acredita Vem, ó, ó Acredita, acredita Pode vir, pode vir Ó lá, pode vir Ó, ó Pode vir, pode vir Pode vir, Marreco Ó lá, pode vir Olê Olê Guardou Guardou com um com 16, outro com 28 Tem que respeitar, Tigrão É 2x2 O Drops posicionou bem aqui, hein, mano? Posicionou, ele saiu de um off-angle Que o... Né? Ele foi pra um off-angle ali, velho 2x2 E ele ficou numa posição, né, velho De pecado De, porra, precisando ganhar da fúria no último dia Culpa tem a diretoria da FaZe Que não efetivou o JKS no lugar de qualquer um Tá tendo um papo aí, Gal Que eu vi as bocas pequenas falando Mais Yekindar Eita Menos Rain nesse FaZe aí Não, mas aí os caras, porra, velho Aí, não, aí é saca Não, mano, porra, se os caras Olha aí, olho no lance Já foi o Rain Porra, mas aí os caras Tirar o Rain E não botar o JKS Aí, essa diretoria Tá de sacanagem, né? Opa 28 segundos Calma Olha o Broke, cara Toma, sem mira Ele gosta disso aqui, viu? Ele gosta Ó Ó Pegou Plantou Pega a W de volta A bomba foi plantada Hum, valeu, valeu, valeu O round tava bom O round ficou bom O round ficou ruim Mas a bomba foi plantada 3 a 5 Se o FURIA ganhar esse campeonato Você pita de louro, Gal Não Mas se o FURIA ganhar o Major Eu tiro a camisa São grandes, né? Grandes High stakes, Tigrão Caramba, eles tão deixando Só uma porta aberta, né? Beleza, Broke É, tá tendo esse negócio É Calma Ó, é aquilo de novo Que eu falei Safe e Cacerato O Deus do Bracinho E o Homem da W Eles sabem que eles podem Plantar pra porta dupla Eles não sabem Eles sabem que eles não podem Plantar pro Breaking Bad Ué Não Opa Que isso, Safe? Sobe Sobe Calma Ai Ai Ai, valeu Valeu 4 a 3 Toca aí o Roban, né? Toca aqui Toca aí Toca aqui Tá animado o Roban, né? Lembra daquele papo da... Dependente de quem pegar nas oitavas Saca? Beleza, Cacerato Beleza Beleza, Carrigan Ai, nossa O Broke tá chegando Um pouquinho atrasado Ó Já vai plantar Mano, eles tem dinheiro, né? Vem Vocês tem dinheiro Vem Acredita Acredita no seu sonho, Rain Sobe nessa escada Pegando fogo E vem pro backup Boa Ó, esse momento aí Tibrão Vai guardando esse momento Porque esse momento Vai ser raro daqui pra frente, viu? Times que vão tentar 3x4 contra a Fúria Porque daqui a pouco Vai chegar nos momentos de review E... Ué Não vai mais? Já acabou? Respeito Ué Caramba Mas antes eles estavam indo, velho Antes os times estavam indo Eu acho que eu confundi, né? Maluque O T1, velho O drama voltou Eita Eita 3x3 Beleza 3x2 Vem Acredita nos seus sonhos, Hobbs Você tá com o Rain Vem, Rain Isso, vai ter que subir, ó Vai queimar embaixo Caralho, velho Toma, então, porra Acredita, então Né? Acredita, então Porra, vocês tão de brincadeira, bicho Porra, vocês têm... O que o Rain tá fazendo, mano? Cara, então Ele matou... Agora, com todo respeito, Cacerati Sei que você também é um apreciador de skins aí, né, Gal? Nós somos Mas essa... A cadeira tá horrorosa, mano É Hum, caiu O drop é só o Arte? Essa é a Kai, né? Não, aqui o Cacerati tá Ele tá com aquela nova ali Que... Não, eu tô ligado No momento, no jogo, é um paralelo Não começou ainda, eu acho E aqui foi caindo Caindo é todo mundo, velho Caindo todo mundo Face 9 Fúria 5 E vai ficar Um 10 e 5 Esse jogo dá 0, 0 Ele era... Ele era mais cedo, não era? Ele sumiu, esse jogo? Caramba, esse hops de P250 me dá medo, velho Cara, aqui a gente tem que brigar, velho Tá um clima de festa Mas o Spanko não vai vir, né? Nesse primeiro mapa A não ser que seja pra Face Ai, ai, ai Caramba, aí o Ren acertou o Arte A B é deles O Kerrigan tá entrando Calma Ó lá Vem, Kerrigans Ai, o Kerrigan foi Que isso, Kerrigan? Opa, opa Ai Meu Deus, gente Que isso? Ai Beleza Que isso? Voltamos Tamo no jogo Tamo no jogo, tigrão Tamo no jogo Porra Como eu tava querendo esse roundzinho Calma, Sefi Calma, Sefi Toma lá, velho Perdemos nada Uma arma só Toca aí, Yuri Toca aí, Yuri Calma, eu tô pegando arma Toca aí, toca aqui Toca aí E toca aqui Toca aí Correndo Correndo Aí, ó Tá, twist Nossa Para de se borrar Todo twist 3x2 C4 plantado Rops no duto Broke no bomb Os dois vão se realinhar Os dois vão se realinhar Junto aí no duto Era 3x5 Olha aí Era 3x5 Rapaziada Porra Mas o twist Se borrou Também ali, né Na hora da explosão Da smoke Ele pegou a inf Ele já puxou O zoom Ah, rapaziada Ó lá Beleza Pô, ele não tomou muito dano Pareceu que ele tomou muito dano Mas ele não tomou Vai passando pra B Na B Tá lá ele O drop De M4 Ai, olha o Broke Muito rápido Beleza Aí, parceladinho Tigrão Parceladinho Vai molotovar, ó Vem, vem, vem Vem, vem Beleza 2x1 Olha aí Olha aí A gente já sabe Clicou Só foi Foi Beleza Ótimo 3x5 Aí, Tigrão Vambora Fica um Ó Ai Ai, deu HS Não Só acertou o tiro O Broke tava zoado O save tem tá aqui Olha em cima É 2x4, ó Ai, 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 ai Meu Deus Aqui acabou Vamos pro segundo Guardou Fica aquela situação Não fica Aquela, pelo menos Aquela pulga Atrás da orelha Aquela pequena dúvida De tipo Pô, será que Mas se os caras Do VP ganhar Não importa aqui Tá ligado Aí Beleza É ganhar Ai, ai, ai Agora A Fúria Perita Em perder o primeiro mapa Também Alô Torcedor da Fúria A gente sabe Que a Fúria Fúria e o primeiro mapa Não combina, né Ai, ai O rei do bracinho Ó O rei Ai, ai Agora tá do outro lado Pô, e deixa lá Cameraman Meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai O rei O rei O rei O rei E gritou O twist gritou Você viu o gritinho Do twist? Aham Caramba Que round Aparentemente Os caras andam ao ouvido Mesmo, né Porque o que o face Fez aqui Parou a mira, né Parou Parou a mira 30 segundos Mira paradinha O Yuri Colado Eles vão entrar Pela portinha Não sei se eles vão Entrar Pra descer Pra B Ou se eles vão Entrar Pra A mesmo Ai, caiu Arte, velho Caiu também Yuri Aqui foi Aqui foi Infelizmente Cacerato Valeu 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 Calma, ele gosta 1x0 1x0 Face Tem que comemorar Tem que comemorar Né Rain Número 69 Do mapa Toma Já foi o Kerrigan Opa, tem o drop Caramba, velho Olha a cilada Porra É tipo assim Tem o safe Para a direita O carcerato Ai, ai H.E. H.E. Olha Nossa Nossa E ainda tem o cara Pentado Ué Que beleza Esse cara Essa H.E. Aí É O Brasil O MVP Que isso Queimou Queimou Mais Beleza Beleza Aqui acabou Tigrão Acabou Aqui acabou Mirage Último mapa Mirage E aí A Mirage Também é forte Da FURI O Arte Vai Aí Vai Ele vai Recuar Ele tá adultão Ele tá adultão Ele vai recuar E ele vai ficar na base Olha lá Olha lá Porra E o Ropes Tava de jacate Grão Ele nem Tava full life Né Ele nem Mano Ele foi cutucado Ali né O Arte Ele é bom Velho O Arte Tem como não Velho Vixe ele O Kerrigan Ele tá Nesse momento Aí pensando Como que ele vai achar A primeira kill Velho Porra Olê Beleza Safe Deixa a HE Na bunda dele Podia ter machucado Mais a HE Opa Beleza Yuri Deixa no Yuri Animal 5 a 0 Olha aí 5 a 0 Meu Deus Kerrigan Porra Kerrigan Porra Kerrigan Você tem que se ajudar Cara Você olha Você abriu Meio que de lado Aí cara Não tem essa kill Pra nós Na GC Tem? Nunca Eu nunca 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 Na minha carreira Eu nunca matei um cara Abrindo assim Olha o Cacerato Velho Olha o Cacerato Olha o Cacerato Meu Deus Cacerato Calma Velho Meu Deus Cara Você tem que aplaudir Ele é diferente Nossa senhora Ele matou esse cara? Matou Ô Kerrigan Nossa Aqui é Mirage Nossa senhora Que isso O safe Ele tá duro Né? Porra mano O cara achou Que ele ia brilhar Que ele ia surpreender Olha o safe Ó 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 Meu Deus Kerrigan Vai guardar Velho Um canguru Com as duas pernas Aí amarrada Né? Ah Aí virou a lastra A lastra A lastra A lastra A lastra A lastra Aí Porra Sem necessidade Aí hein Fúria Porra Não Respeitando A situação Frágil Do atual Campeão Da IEM Katowice Você gosta Disso Tidão O brasileiro Alastrando Um campeão Do mundo O super Fúria É exatamente Isso aí Que você tá vendo E vai botar A primeira C4 No chão Nossa Ele não morreu Nossa 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 Valeu 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 Também Robs Beleza hein Drop Beleza Que beleza Cara Que pô Tá lá Né Você vê Ele mesmo Fazendo pra ele Mesmo Assim Tipo Caralho Jogo É arte Traz essa Pra nós Cacerato Olha o Robs Ó Ó Ó o Kergan Falou Vem comigo Eu abro Porra Ó Porra Tá ali Tá ali Pega ele Pega ele Pega ele Eu já Ó Caramba Valeu Né Ainda bem Que eu tenho Autodefesa Então Toma Saiu vivo Beleza Arte Esse cruzadinho Aí é muito bom E ele fica Não vem que eu atiro Não vem que eu atiro Mas o cruzadinho Caiu 3x2 Eles saíram do cruzadinho Pô É Caiu o drop também Vamos guardar 9x2 9x2 Acabou o dinheiro A gente É figalo 2 Não vira 10x5 Tá ligado É o que eu falo Esse mapa não importa Às vezes você tá ganhando De 10x1 E o jogo Vira 9x6 Não existe Na verdade Não é que o Linguinha trouxe zika Não Ele veio trazer Democracia Que a gente tava falando É Quem avisa Amigo é Mas pode entrar aí Se fizer 10x Acabou Acabou Eles sabem botar medo Né mano Acabou 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 Olha lá E o guerril gritando Vamos Caralho Beleza Saiu 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 Beleza A B é dele A B é nossa Safe Ai Vai pegar ninguém Uma Cacerato Cacerato Que coisa feia Cacerato Olha aí Agarra Me faz furioso Pode Meu Deus Meu Deus do céu O Rain é o melhor USP do planeta O Rain eu falo pra você O Rain é o melhor USP do planeta Base 4 Fúria 11 O bombe É nosso A C4 Vai ser plantada Daqui a pouquinho Ou não né Ou não Vamos embora Pro outro bombe mesmo Que chá Olê 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 Ai Ele viu Que Meu Deus É Quem não plantou Não planta mais Eles podiam voltar Pro outro bombe né Valeu Valeu Para É o Robson Porra velho Na em Curitiba Tem o Pinheirão Abandonado Estádio que o Ronaldo Jogou Nessas eliminatórias Da Copa Então veio armado O Safe Pega aí Aqui O Pinheirão Eu não conheço De que clube Era o Pinheirão Do Paraná Ah Nossa Eu tenho um negócio Para mostrar No intervalo Desse primeiro Para o segundo jogo Eu fui procurar Uma coisa Aqui Achei outra Eu vou mostrar Um bagulho Para vocês Que muita gente Falava que era Fique Eu achei Aqui em casa Não é a dieta Beleza É o Major Do Immortals Não Também não é o Major Do Immortals Inclusive o mundo Seria diferente Né velho Eu acho que se a Immortals Tivesse ganho aquele Major A gente já tinha mais duas Copa Tigrão Eu acho que se o Immortals Ganha aquele A gente já tinha carro voador Já velho Beleza Beleza Guardou Guardou Beleza 12 a 6 Ele é louco Ele não respeita Nada Né velho Aí Olha o Safe Entradinha interessante Beleza Safe Pô Aqui o Gigante Para cima do Rain A B é nossa C4 plantado Olha o Safe Beleza O Safe Ele está criando Asa aí já Né velho O Safe Ele está já Mano Está mais soltinho Fez e 6 Fúria 14 Aqui virou alastro O garotinho O garotinho Não jogou muito jogo HLTV.org Se ele Se ele tivesse jogado Tá boa Se ele tivesse jogado Muito jogo HLTV.org Beleza Não expliquei meu mal Mas você Entendeu Entendi Entendi De jogo De jogo De jogo Isso daqui Foi um Espanco Não foi Na inferno O liminha Que é especialista Em inferno Espanco É Esse 6 Seizinho Assim Normalmente É Aí Vai para a entrevista O Rain Ele fala Porra Para ganhar da fúria Nós só precisamos jogar Nosso jogo E o resultado Está aí E o E o E o E o E o E o E o E o Carcerado Também Num 13 9 Honesto Aí o Time Todo Né Olha O Olha Arte Ele é Doidão Ele é Doidão Cara Tá Numa MD3 Ontem 18 First Kill Gal Lá Vem Olha lá Você Sabe Muito Eu Sei Pô Eu Fui Ver Aqui Gal O Kergan Se Pegar Tipo Todos os Jogadores HLTV Na Inferno Ele é Tipo Penúltimo Com o Mais Negativo Na História Ele Só Perde Pro Hunden Beleza Beleza Ele Pô De Estoque Caro Tem Vontade De Correr Na Estoque Car Liminha Tenho Tenho Olha Na Fórmula 1 É Difícil Mas Na Estoque Car Vocês Entiam Muito Magrani Põe Né Liminha É Você Pilotaria Uma Corrida O Velho Vamp Melhor Botar O Velho Vamp Vamos Fazer Esse Projeto Velho Vamp Na Estoque Cara Que Acabou Fácil Fácil Bora 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 No Minimo Velho Vamp Numa Estoque Light Cabo Cara Quanto Será Que É Será Que Porra Quanto É Uma Season De Estoque Terceiro Mapa Mirage Da Que Não Passa Fúria E Face Face E Fúria Meus Amigos Haja Coração Aqui É Jogo Pra Gente Sair 5 0 Da Fase De Grupo Começando De TR Toma Ué Da Onde Apareceu O Bro Que Isso Plantamos Nossa Meu Deus Ai 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 Entra Todo Mundo Nossa Nossa Que Absurdo Que Absurdo Caramba O que Aconteceu Nesse pistol Mano Escudo Humano Ali Pra Parar Tá Bom Tá Bom Relaxa Tá Bom Mano Que Não Deu Certo Beleza Perdeu Round Mas Mano Pressionado Mataram Rain Que É o Homem Da Caverna Vamos Olhar Hum Já Já Não Olhamos Velho Mato Primeiro Mato Segundo Mato Terceiro Quatro Um milhão Muito Velho Muito Velho Um Divórcio Não sei se Ele tá Muito Na pegada De É um Jogo Que Porra Já Acabou Né É Cheio de Velho Assistindo a Gente É Eu Mesmo Assisto Eu Já Tenho Trinta E Dois Anos Caramba Mano Que Tá Acontecendo Fúria Vamos Reagir Aí Toma 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 Não Pegou De Cinco É Zero Nossa Nossa Cortou Tudo Tigrão Nossa Tá Ele Minha Nossa Minerados Caiu Yuri Nossa Caiu Também O Drop A Situa É Dura Para o Brasil Rain Ainda Conseguiu Mais Uma Kill Ali Em Cima Do Arte É 2x4 Cai O Kerrigan Agora Cai Também O Broke É Safe Contra 4 Ele Já Matou 2 Sexto Round Tem 10 Segundos Para Trabalhar Ele Vai Ter Que Fazer Ué Ué E Aí Ele Foi Limpar O Espaço 6 A Zero Mid Aqui Não Vai Ter 7 A 1 Velho Nossa Ele errou Ele errou Molotov Que isso Ele errou Smoke Que loucura Ali minha Que loucura Velho Nossa Cara Bananou Tudo Que isso Safe Beleza Mas o Twist Tá com Quantos anos 80 O cara Tá dormindo No ângulo Ali Porra Que isso Twist Olha Perigoso O round Aqui Ai Kerrigan Ficou com 7 HP Ele ainda Quer Beleza Safe Vem pro Ace Vem pro Ace Ai O Broke Não vai Dar o Ace O Broke Não vai Dar o Ace 7 7 a 1 De cada dia Né É isso Perdeu a W Né 7 a 1 De cada dia Pegou Já Já Tu pegou Cara Não Não tava legal Economia da Fúria Aí não tá legal Ai Ai Nossa Saiu com vida Cacerato Leva o Twist Esse é o Dixor de água Se vai vir O meme Do 7 a 1 Ou se a gente Vem Beleza Cacerato Toma Já vai também Pô Voltamos Voltamos A Fúria chegou Voltamos Safe com a peça Que peça Olha lá A W Cara A Fúria Chegou A Fúria chegou Demorou um pouquinho Mas chegou Quanto a gente precisa Aqui de TR Quanto Será que vai vir operada Olha lá Hum Já chamou atenção Ah Hum Hum Ô Ô Ê Ê Ê Ê Ê É Tigrão Ô Galco do livro Ele for velho Sabe o que ele vai ser? Ele vai ser Aqueles velhinhos Ficam fazendo Tai Chi Chuan de manhã, sabe? Gorrode demais, velho. Me passa um rim, né? Me passa um rim, Lilian. Beleza, drop. Ai, 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 ai. Ai, não, twists. A posição do drop é bem interessante aqui, ó. Interessante. Até demais. Ai. Beleza. Caramba. Beleza, safe. Tá difícil pro cameraman trazer. Acabou o quê? Esse round ou o jogo? Esse round, acabou. Acabou o jogo, porra. Guardou, guardou. Guardou, guardou, guardou. Guardou, vamos cair na realidade aí, velho. Porra, Arty. Porra, velho. Duas kills em 15 rounds. Uma delas foi de faca, né, velho? Caramba. Caramba, o twist matou todo mundo ali. Que absurdo é esse? Pegou. 10x5, tá só. É grau o pistol. É 5, Fúria. Os dois times, então, já classificados, valendo a honra. Que isso, Cacerato? Beleza, safe. 4, 1, 3x3. Beleza. Arte e drop contra a Broke. E ele é bom, velho. Ele é bom. Já achou uma USP. Tem as balas aí, ó. Beleza, tomou a HS. Maravilha. 10x6. Tamo no jogo. Aqui acabou. Brasil. Beleza, Yuri. A Cacerato? Os caras ainda nem viram. A Super Fúria tá passando. A Super Fúria tá passando. A Super Fúria já abriu a asa, Aliminar. Já abriu a peça. Eu esqueci que é o homem da peça da... Aí. Ai, que gostosinho. Que gostoso é, Cacerato? Safe. Safe. Olha, olha a peça. Nossa, Broke. Nossa. Calma. Vale um milhão aí. Quanto vale o show? Pegou uma W ainda, hein? Mano, ele acha que ele vai ganhar esse round, cara. Porra, Ropes. Parabéns, velho. Você é um jogador, tipo assim... Faca. Mete na faca aí, Art. Já caiu o Kerrigan. Cacerato. Beleza, safe. Olha a safe com a peça. Você tá vidrado nessa peça aí, hein, Liminar? Beleza, Cacerato. Beleza. Onze, onze. Onze, onze. Papo, 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 papo. Que beleza, velho. Quer arrumar espaço aí no Helio? O Kerrigan passou. Nossa. Caramba, velho. Que confusão que vai dar. O Kerrigan tá falando, espera eu jogar. Espera eu jogar. Espera eu jogar. Saiu barato. Meu Deus. Um. Drop. Beleza, drop. 2x2. Beleza, safe. 1x1. Hops e Cacerato. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Bora no hoje tem, Liminar? Hoje tem. Hoje tem. O Kerrigan ganha. Então toma. Toma você também. E você aí que tá vacilando aí, ó. Ó. Você que tá vacilando. Daqui a pouco vai chegar a sua hora também, você aí que tá vacilando, ó. 5x3. O Kerrigan passou pra Jungle. Caiu safe. O Kerrigan tá aí, ó. Só esperando. Ai, ai, ai. Ô menina nervosa. O Broco tomou o tiro de AW, mas não morreu. 12 segundos. Tá chegando o drop. Beleza, Cacerato. Uma kill de grátis do Gil. É 2x1. É só o Broco. Beleza. Explodido. Explodido. Tô falando, velho. Tô falando ainda, né? Estudado. Vem Molotov na areia. Beleza, aceitou. Ele ajeitou a mira ainda, velho. Tem que aceitar que A não entra. E A entrou. A é deles. C4 vai ser planchado. A. Ué. Aí a peça falhou. Ai. O que você pegou pra tacar uma smoke? Guardou, né? Guardou, guardou. Guardou, 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 guardou. O que seria legal também, né? É. Pega a peça do Seixo. Boa. Pode. Beleza, velho. 13x13. Tudo igual. Estamos aí. Vai ter peça aí no próximo. É um round aí, ó. Começa a trocação. Até o momento aí, só barulho. Ó. Ai. Nossa, o Broco pegou aqui. Aqui a B é deles. Guardou. Guardou, guardou, guardou. Guardou nada, porra. 2x2. Vamos pra cima. B é deles. C4 plantada. É drop de um lado. Ai. Ai, caiu drop. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Ai. Ai, guardou. Uma palhaçada. Zero, zero. Ai. Ai. É 15x13. São dois match points pra face, velho. São dois. Caramba. Caiu o Arte Aqui é GG 1 minuto e 3 5x4 vai passando O time da FaZe né velho Merecendo até agora Jogando aí, dando a vida Jogando como se fosse uma grande final O time da Fúria também Jogando como se fosse uma grande final O Yuri pega uma kill Não é o suficiente É 4x2, a B é deles Nossa, quase que rasga ali o Cacerato O C4 vai se implantar Já caiu o Cacer Valeu 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 total Estão aí né Classificados A FaZe agora Olha lá Olha lá Ele tá meio que ali Meio querendo saber Se ele classificou né É O Kergan meio que tá olhando Pra saber Será que classificou É A Outsiders perdeu lá Perdeu Perdeu Kergan Perdeu Vocês passaram Perdeu 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 Garibard Perdeu Perdeu Obrigado.